Parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa leitura da reunião anterior, considero aprovada, solicito e subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria considerada na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passe a primeira fase da ordem do dia e compreende discussão e votação de parecer e sua proposição sujeita à previação do plenário. Projeto de lei 3.946 de autoria do governador Romeu Zema, que ratifica o protocolo de intenções para a constituição do consórcio intermunicipal do clima. Projeto de lei em segundo turno. A presidência avoca a relatoria da matéria e passa a emitir o seu parecer. Parecente segundo turno do projeto de lei 3.946 de 2022, de autoria do governador Romeu Zema Neto, a proposição epícola que ratifica o protocolo de intenções para a constituição do consórcio interestadual sobre o clima, consórcio Brasil Verde. Aprovado no primeiro turno com a emenda número 1, retorna agora o projeto a esta comissão para receber parecer de segundo turno, nos termos do artigo 102, 102, combinado com o artigo 182, regimento interno. Segue em anexo a redação do vencido, aqui a parte deste documento. Fundamentação. Projeto de lei em busca e ratificar o protocolo de intenções do consórcio interestadual sobre o clima, celebrado em 25 de janeiro de 2022, cujas partes signatárias compreendem todos os estados da federação e do Distrito Federal. Em plenário foram aprovadas emendas que buscam incluir a proposição de disposições relacionadas à lei federal 11.107-2005, que dispõe sobre as normas gerais de contratação de consórcio público e normas gerais de contabilidade pública, em conformidade com os pressupostos responsabilidade fiscal. As emendas foram rejeitadas no projeto aprovado no primeiro turno, a emenda número 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Antes do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.946-22, em segundo turno, com a emenda número 1, ao vencido em primeiro turno, a ser redigida. Emenda número 1. Acrescenta-se, onde couver, os seguintes artigos. Fica crescido a lei 2.1972, de 21 de janeiro de 2016, a seguinte artigo 28A. O licenciamento e fiscalização de atividades de destinação final de resíduos sólidos, urbanos e em aterro sanitário de qualquer porte não serão objeto de delegação. Fica revogado o parágrafo único do artigo 8º da lei 2.972, de 2016. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, certos a discussão. Em votação, parecer, os deputados e deputadas que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto. Passa a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Beatriz Serqueira, deputada que subscreve, requer que seja realizada audiência pública para debater os impactos socioambientais decorrentes da implantação de uma usina fotovoltaica no lado hidrelétrica de Três Marias. Em votação, requerimento, os deputados e deputadas que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Indago aos deputados e deputadas se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Gostaria de uma palavra. Com a palavra, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, obrigada. Cumprimentar minha colega deputada, os colegas deputados aqui da comissão. Na verdade, presidente, eu queria compartilhar com vossa excelência, deputado Noraldino, deputado Ulisses, deputada Ione e todos que acompanham os trabalhos aqui da comissão do meio ambiente. Acabou sendo o lugar mais oportuno para que eu possa compartilhar e celebrar essa importante vitória. População belo-horizontina e a população mineira ganharam, deputado Ulisses, e a Tamisa perdeu. Foi o julgamento agora à tarde, a continuidade do julgamento do agravo interposto pela Tamisa para conseguir a liberação da sua instalação para mineração na Serra do Curral. Esse julgamento foi na terceira turma do Tribunal Regional Federal, sexto Tribunal Regional Federal, e a Tamisa perdeu. Sua licença para instalação segue suspensa. O Tribunal Federal, protegendo a nossa serra, eu sei o quanto a Tamisa fez gestão política pelos corredores ali do tribunal, na tentativa de convencer, convencer as pessoas de que essa liberação era importante. E ela perdeu. Sabe o que chama a atenção, deputada Ione? Como foram iguais o posicionamento da Advocacia Geral do Estado e o posicionamento da Tamisa. As pessoas com quem eu encontrava e conversava lá no tribunal diziam isso, como eram iguais. Aliás, se a gente lê as considerações, a defesa, tanto da Advocacia Geral do Estado quanto da Tamisa, a semelhança é constrangedora, como o Estado não cuidou de proteger a Serra do Curral e se alinhou a uma mineradora para destruir o que nós ainda temos da nossa querida Serra do Curral. Então, eu posso dizer que hoje o governo Zema e Tamisa perderam. E a população de Belo Horizonte ganhou com a manutenção da suspensão da instalação da Tamisa na Serra do Curral. Tem muito poder político, tem muito poder econômico, muita gente da GE esteve lá no tribunal. Eu também estive levando todo o nosso trabalho parlamentar aqui na Assembleia Legislativa em defesa da Serra do Curral. Por isso que eu sei como é que o governo também se movimentou, o governo Zema se movimentou para liberar a mineração na Serra do Curral. O governo Zema perdeu, Tamisa perdeu, nós, Belo Horizontinos, ganhamos a proteção da nossa Serra do Curral. Parabéns ao Tribunal Federal Regional que manteve essa importante decisão de suspensão da instalação da Tamisa na Serra do Curral. Obrigada, presidente. O que agradeço, deputada Beatriz, passa a palavra ao líder do bloco de oposição ao governo Zema, Ulisses Gomes. Muito obrigado, presidente Tito. Deputadas, deputada Bia, eu quero rapidamente, diante da fala de V. Exª, parabenizar por toda essa luta. Sem dúvida, é uma conquista muito grande a gente ter esses avanços no sentido de garantir a nossa Serra do Curral. Mas eu queria aproveitar nesse sentido, propor ao presidente Tito, talvez, diante disso, e pautando a questão da Serra do Curral mesmo, eu não sei se a comissão já debateu isso em algum momento, uma discussão a fundo sobre a possibilidade de fechamento dessas minas. Claramente, é a abertura de um pacem, que se chama, que é um plano de fechamento de mina. Não sei se já foi debatido em algum momento isso, deputada. Debatemos mais, isso não tem problema. Mas, vendo que as empresas estão, não só perdendo na justiça, mas a questão de um plano de fechamento, claro que a Assembleia tomasse a iniciativa disso, além dos debates que já foram propostos, foram feitos, que esta comissão tomasse a iniciativa de propor efetivamente o fechamento dessas minas. Um plano de fechamento, claro, acordado, chamar as empresas aqui, a gente encerrar isso. E a sociedade, que ao longo desses anos, liderada por tantos deputados aqui, em especial a deputada Beatriz, sempre esteve à frente dessa luta, possam dar essa notícia à sociedade mineira de Belo Horizonte. Quem sabe seja o momento, então, da Assembleia tomar essa iniciativa. Fica aqui uma sugestão, assuntos, temas que já foram, como a deputada disse, já foram debatidos aqui, que seja retomado, então. Não estou trazendo nada de novo. Mas, se não, uma iniciativa efetiva, liderada por V. Exª, na Comissão de Meio Ambiente, da Assembleia Legislativa, um plano de fechamento de Minas, para a gente encerrar, quem sabe, essa luta que está sendo, passo a passo, comunicada de forma vitoriosa na justiça, a sociedade mobilizada, acho que pode ser a hora, o momento, da Assembleia Legislativa propor isso de forma efetiva. Fica aqui isso, presidente, mais uma vez, a sugestão deste assunto. Muito obrigado, deputado Ulisses Gomes. Essa comissão tem aprovado, tem respeitado todos os deputados, todos os requerimentos que têm chegado a esta comissão têm sido aprovados e a gente debatido todos os assuntos. Então, o assunto é pertinente à comissão, se o deputado, a deputada e outros deputados que queiram fazer um requerimento nesse sentido, pode ter certeza que será aprovado por essa presidência, para que a gente possa debater isso e debruçar mais sobre esse tema importante, não só para o Belo Horizonte, mas para Minas Gerais. Com a palavra, deputado Noraldino Júnior. Sr. Presidente, só fazer curva as palavras do deputado Ulisses Gomes. Eu acho que o momento é pertinente para que nós possamos debater definitivamente, sim, as atividades em relação à Serra do Curral. Eu acho que o V. Exª tem razão, o deputado Abia fez uma colocação aqui importante, e eu acho que esse é um assunto importante a ser debatido, sobre finalizar essa discussão que envolve não só Belo Horizonte, mas Minas Gerais em relação à Serra do Curral. V. Exª, acho que a comissão poderia desenvolver esse trabalho, acho que é uma excelente ideia do deputado Ulisses Gomes. Presidente... Tem a palavra. Talvez eu me fiz entender aqui, conversando melhor com a deputada Abia, não diz, ela trouxe a notícia da derrota da Tamisa, que nem começou suas atividades, mas eu digo de toda a mineração ali da serra. Um plano de fechamento de toda a mineração. É isso? Talvez eu não tenha sido tão explícito, mas proponho, então, do jeito que a V. Exª disse, talvez um debate nesse sentido, mas vamos ser claros, então, o que eu estou trazendo aqui é a ideia de um plano de fechamento, eu já ouvi em outras situações, e talvez seja a oportunidade, então, está aí a empresa que não conseguiu iniciar seus trabalhos, está sendo derrotada, quem sabe, então, para acabar com essa discussão, um plano de fechamento. Isso, pelo pouco que eu pude acompanhar em notícias de outros, tem todo um planejamento para que elas possam começar a diminuir a sua mineração, e um plano programado já de fechamento, mas possa ser, de fato, uma solução para a gente encerrar essa discussão. Fica aí a sugestão. Só complementar, Sr. Presidente? Eu acho que essa discussão é uma discussão muito importante, e Minas Gerais já sofreu muito em relação a algumas minas que foram, após o seu prazo de utilização, foram abandonadas pelas empresas, e deixando o ONU, um passivo ambiental e financeiro gigantesco para o Estado. Então, essa discussão, ela é de suma importância para que a gente possa colocar fim a esse debate e a essa, em relação à Serra do Col, às atividades minerais da Serra do Col. Então, Vossa Silência, eu acho que é importante essa discussão, presidente. Sem dúvida, não tenho dúvida, que nós iremos debater esse assunto importante para Minas Gerais. Agradeço os deputados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, termina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. 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 Obrigado.